Por que você me chamou de amigo? Você é meu amigo. Ué, peraí, você tinha feito um amigo pra todo mundo agora. Você é seu amigo? Então vamos ser amigos. Não, é pra todo mundo, é pra ele só. Oi, meninas, tudo bom? Sim, estou aqui de novo. E como vocês devem imaginar, é a minha vez trollar o Gabriel, porque nos últimos vídeos ele me trollou muitas vezes. Então hoje eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tô aqui. Vou apoiar a câmera aqui, que é muito pesada, gente. Eu vou aproveitar essa oportunidade. A gente tá aqui em casa, é um churrasco de família, tá lá na piscina, já já eu mostro pra vocês onde é que ele tá. Então eu vou trollar ele. Antes de tudo, gente, inscreve, deixa o like aí. Vamos, vai, uma meta. 20 mil likes. Voltando. A trollagem que eu pensei em fazer vai ser o seguinte. Ele vai vir aqui no quarto, vou tentar fazer ele vir, atrair ele. Sei lá como é que eu vou fazer isso, tô pensando. E vou fingir que tô no telefone com um amigo. E aí eu vou chegar pra ele no telefone e vou falar assim. Oi, lindo, tudo bem? Eu tô aqui em casa. Você quer vir pra cá? Eu tô com um amigo. Basicamente isso, eu vou chamar o Gabriel de amigo, entendeu? E aí eu quero ver a reação dele, eu não sei se vai ficar... Mas, como vocês sabem, o Gabriel é muito neutro. Então, tipo assim, eu nunca consigo prever como é que ele vai reagir com as coisas. Eu não sei se vai ficar bravo, se ele vai... Sei lá, juro, não sei. E eu vou deixar a câmera exatamente aqui, porque foi onde ele deixou... Ele dormiu aqui ontem. Então eu vou deixar no mesmo lugar, pra ele não desconfiar, tipo, nada. Vamos ver o que vai dar. Eu estou super nervosa, porque eu ainda não tô acostumada com isso, gente. Sério, de verdade. Vou mostrar pra onde é que ele tá pra vocês. Pera aí. Eu tô com medo dele me ver, então eu vou ser rapidinho aqui. Ih, ai, tá com minha família. Olha lá, olha lá, olha lá. Tão vendo? Ai, não dá pra ver direito, eu vou ter que fazer uma pala. Conseguiram ver? Vou ter que sair, gente, rapidinho. Eu tô com medo dele me ver. Tá socializando com minha família, né? Vou deixar aqui, essa câmera, acho que exatamente aqui, acho que tá bom. Talvez eu virar um pouquinho pra ela pegar a cama, será que tá pegando? Deixa eu ver. Não sei. Eu consegui achar esse ângulo aí, eu botei uma camiseta, não vai conseguir ver nunca que tem uma câmera, tá muito bem escondido. E aí, eu peguei isso aqui, ó, no YouTube, pra ele acreditar mesmo, estão me ligando. Eu vou esperar entrar aqui no quarto, vamos ver como vai ser. Me desejei sorte. Tá almoçado? Não, não tô com fome. Você comeu? Não, deixa eu me almoçar. Você não comeu nada ainda? Não, eu comeu um preguinho, só deixa eu respirar lá. Ah. Eu já entendo, vai lá comer. Calor, vou colocar a camiseta, tá falando pra casa, é a camisola. Camisola? Camiseta. Ai, ai. Tá ao contrário. Tá certo, agora tá certo. Vamos escovar o dentinho. Tá todo mundo lá? Vamos escovar o dentinho. Espeleu o presente? Tá. Já vem. Oi. Que saudade, mano. Como assim você tá me ligando? Eu tô aqui em casa. Quem é? Eu tô aqui em casa. Você quer vir pra cá? Tá a minha família aqui. Faz uma cota que você não vê ninguém. Tá eu, meu amigo e minha família. Peraí, Pê. Hum? O que é? Calma aí, tem um telefone. Tem um telefone. Calma. O que você tá falando? Com o Pedro, você não conhece. Amigo de infância. Você vive aqui, tá bom? Peraí, Pê. Já vem. Tô no telefone, um segundo. Você quer vir pra cá? Meu pai quer te ver. Tô muito saudade. Tô com saudade também, né? Você sumiu? Sai fora. O que você me chamou de amigo? Você é meu amigo. Calma aí, que eu tô dizendo... O que você tá me chamando de amigo? Você é meu amigo. Peraí, peraí. O que é o Pedro? Você nunca falou de Pedro. Deixa que eu não achar a coisa, ele já se resolve. Um segundo. Você quer vir pra cá? Amigo. Eu já te ligo. É, meu amigo. Ah, eu sou seu amigo agora. Aí você atende o telefone. Ah, tu é meu amigo aqui. Mesma coisa que alguém me ligar, alguma menina me ligar, vai ter ideia. Ah, tu é minha amiga aqui. Você tá meu amigo? Sou seu amigo. Qual porra você fala do meu namorado? Não sei, vai que ele se sente intimidado. Ele é amigo de família, sei lá. Vai que ele não quer muito do meu namorado. Cara, graça. Tô falando sério. Amigo, tô com meu amigo aqui em casa. Ah, super legal. Vai que ele se... Vai que ele se... Você se apresenta como amigual. Ele é o maior amigo dos meus pais, amor. Não é o que você tá falando, irmão. Eu deixo falar? Nada bem. Deixa eu falar? Deixa eu falar? Ele é o maior amigo dos meus pais. A maior foto vai ficar com vergonha de vir aqui. Ai, caiu meu namorado. Aí eu falei, é amigo, né? Ué, peraí, eu não senti assim. Ah, você já fez o que tem como amigo pra todo mundo agora. Você é seu amigo? Então é bom pra ser amigo. Não, é pra todo mundo. É pra ele só. Ah, então eu só parei ele é seu amigo. Mas eu não senti nada. Depois você fala, é meu namorado dela. Ah, vai se sentir super mal lá. Por quê? Que você tinha alguma coisa antes? Não, eu conheci ele há muito tempo, amor. Faz o quê? Faz dois dias. Tá com saudade. Que fala, eu passei com ele. Tá com saudade. Tô com saudade, ué, meu amigo. Cresci com ele. É, igual eu sou seu amigo também. Tá bravo agora? Não, eu perdi até a fome. Qual a graça? Não é? Não é pra ter graça, porque eu pensei na lógica. Eu falei, ué, se você falar com a minha namorada, vai estar. É, ué. É super lógica, lógica total. Sim. Tô com o meu amigo. Ué, se você tivesse seu... Vamos supor, dar um exemplo. Se você tivesse comigo. E aí uma amiga sua de infância que quisesse aqui. Você ia falar, ah, tô com minha filha. Que pegava antes, não sei o que. E quem falou que eu pegava ele? Ué, você falou. Não, eu falei, não, eu amei que tá. Tá, você tá tirando da sua cabeça o que eu não falei. Você nunca pegou ele? Ah, não. Ah, ele é só meu amigo hoje em dia. É, gente, é só meu amigo hoje em dia. Tá bom. Vou ligar pra minhas amigas também pra rapazer em casa, porque eu tô com saudade. Gabriel! Não falei na maldade, amor. Ah, não. Não falei na maldade, você tá bravo? Não, não, tô super feliz. Tá feliz? Tá feliz, então. Dá a ser, gente. Dá a ser, gente. Tá bom. Eu vou... Eu vou me azar. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Dá sorriso. Ei. Ei. Gabriel. Dá sorriso ali pra câmera. Câmera. Dá sorriso. Tá embaixo da blusa. Dá sorriso pra câmera. Nem fodendo. E quem que você tá falando do telefone? Ninguém, amor. Olha aqui. Tá gravando isso aqui? Você caiu, ficou. Qual que é a lógica que você se atendeu? Eu ia falar, ai, que saudade, meu amigo aqui em casa. Você tá f*** até agora? Eu não sei como é que você me apresenta pros outros agora. Você tá f*** até agora? Tô. Não sei o que eu tô fazendo. Não sei se eu tô gravando o vídeo ou não. Não quero gravar isso. Tô? Amor, ele ficou, não, não, você não vai usar essa figurinha comigo, ele ficou p*** de verdade. Gabriel. Dá sorriso. Dá sorriso. Ah, de mentira, eu nem atendi o telefone, porque você tá bravo. Pode ver, olha, ele acha que é verdade. Ah, gente, vê se pode, vê se pode. Ele vem, se faz, ai, não vou nem falar, porque ele faz uma trollagem comigo, pesada, eu faço essa aqui, ele fica todo nervosinho, achando que é verdade, palhaço. Tá bom, tchau, gente. Nossa, ficou bravo agora. Tá bravo agora. Dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho. Não gostou, ele não gostou, ele não gostou. Tá vindo a comer agora, então. Tchau, tchau.